Nesta quarta-feira foi realizada a audiência pública aqui na casa do professor Agrippino Almeida. Quem presidiu essa sessão foi o vereador Beto de Washington. Beto, o que tirar de bom dessa reunião, já que foram tratados vários temas e foram feitas várias perguntas ao secretário? Meu amigo, caro amigo Júnior, bom dia ouvido da Cultura FM, da TV Web do Mureiro Cultural. Para nós é uma satisfação imensa, onde nessa casa, a Casa do Povo, a gente tem aqui uma audiência pública, onde aqui a gente discuta a necessidade do povo limoerense, nessa pauta onde Deus me deu a honra de presidir essa audiência pública em relação à saúde. Discutimos várias ações, cobranças que temos que fazer, ver os erros, consertar esses erros, melhorar o que foi feito de bom, nós temos que melhorar. E a gente tem certeza, Júnior, que o doutor Roberto Hamilton é uma pessoa do bem, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que tem uma história já na saúde do limoerense, já foi secretário de limoerense de saúde. A gente confia muito no trabalho dele. A gente, quando o prefeito João Luiz nos disse, nos colocou que o secretário de saúde ia ser doutor Roberto Hamilton, a gente ficamos muito felizes, porque com a competência dele, é uma pessoa que é aberta ao diálogo e bem colocou aqui. Passou aqui as dificuldades que o município está passando, o que se pode ser feito. E a gente deixou aqui, além das cobranças, das críticas construtivas, a gente deixou aqui que ele vai ter o tempo necessário, porque 90 dias é muito pouco para ajustar a casa, para ajustar a nossa saúde. Saúde é uma coisa que não pode parar, tudo no mundo pode parar, mas saúde a gente não pode parar. Agora foram muitos questionamentos, inclusive os seus agora no finalzinho da reunião. Ficou a contento, as respostas? Ficamos, Júnior, ficamos. Como eu falei para você, 90 dias é muito pouco. Ele está aí alinhando as coisas, a gente pedimos a ele a cobrança, que não deixe faltar remédio nos PSF, a questão das ambulâncias, a questão das cirurgias de catarata. Graças a Deus as coisas estão andando, ele vai ter o tempo necessário, se Deus quiser, tudo vai dar certo. Essa casa aqui, não só o Beto de Washington, mas os 15 vereadores, vai dar esse suporte a ele necessário, vai dar o prefeito para que ele possa ter esse tempo hábil, esse tempo que lhe é necessário para ajustar as coisas na saúde da nossa cidade. Agora, Beto, nessa quinta-feira vai ter outra audiência pública? É, vamos ter aí uma audiência pública em relação à segurança, né? É outro ponto também que não só aqui no nosso município, mas em toda a região, em todo o estado, em todo o Brasil, mas a gente está se apegando à nossa cidade, ao qual nós somos, Limo Eren, eleito vereador, para defender o nosso povo. E isso vai ser nessa quinta-feira, amanhã, às 15 horas, às 15 horas da tarde, às 3 horas da tarde, uma audiência pública em relação à segurança, e vamos debater, vai estar aqui várias autoridades, né? Ligada ao assunto de segurança na nossa cidade, e vamos fazer aqui aquelas críticas construtivas, vamos cobrar o que tem de ser cobrado, para que o nosso povo se sinta confiante em sentar na sua calçada, em se deslocar de casa para a escola, para o trabalho, né? Para que a gente possa aí ter aí um ponto positivo para que, repito, as autoridades cabíveis e que tenham competência na área, nos dê aí uma satisfação. Obrigado.